Lá em casa, velho. Vamos embora, velho. Vamos embora. Vamos embora. Qual que é a fita? Qual que é a fita? Qual que é a fita? Você é empresário, maluco. Você é MPJ. Tem empresa. Olha, você vem me tirar, você vem fazer cagado. Vai lá pra ser a bosta que eu tava lá. Que que está, a gente manda lá? Você ganha 4 mil aqui nessa bosta aqui, velho. Eu pago 3 vezes mais só pra estar aqui xingando de neguinho, seu Otávio. Nordestino desse inferno. Já tem áudio essa bosta aí? Então chama o gerente. Beleza, mas eu não vim no Nordeste dando o cu lá pra chegar aqui. Pra nem querer tirar alguém aqui dentro. Seu cuzão. Ó, Otávio. Você acha que você dá boca, neguinho? É neguinho, macaco. Macaco, é. Vai, sua pergunta, vocês foram? Vai, chama a câmera, filma essa bosta lá. Ó, ó. Vai me tirando. Vou processar a porra do poço. Pau no cu lá perto da sua bosta aqui, ó. Tive que pagar, filha da puta. Vem do Nordeste pra querer ser gente aqui em Curitiba. Volta pro Nordeste. Volta a comer gatos, ó. Fim. Fim. Obrigado.